Olá meus amores, tudo bom? Eu fiz assim camada de batom e vocês adoraram Vocês pediram tanto, mas vocês pediram tanto, mas tanto Eu tive que vir aqui gravar o negócio das 5 camadas de esmalte Bora lá, vocês querem esmalte? Vai ter esmalte Aí eu pensei assim, fodeu, porque assim, unha eu não tenho Tenho, não tenho Eu rouo as unhas, tá, isso é vergonhoso, é vergonhoso Mas é uma verdade, a gente tem que falar a verdade E aí eu não sei como é que vai sair esse negócio, né Eu tenho muito, muito, muito esmalte Essa maletinha aqui, lotada de esmalte Justamente porque eu não uso, né gente Eu fico preguiça de passar nesses cotoquinhos meus Eu vou pintar aqui pertinho de vocês Bora lá Ih, já comecei muito grosso, vai dar merda Nem pra ter tirado a cutícula Nem, né Não tira o bolso, não tira a cutícula Que o trem é feio, né Ih, vou errar Já vou Eu sou péssima pra fazer as unhas, como vocês já perceberam Tirar o excesso, né galerinha Pra não passar vergonha na night Já sei namorar Já sei beijar de língua Agora só me resta sonhar Tchau 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 Ai meu Deus O que aconteceu Tem esmalte da vida Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.